Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Só não vá, não pode esquecer Não vá me esquecer Finalmente eu cheguei E eu vou mostrar o desespero pra esses agentes da CSG Conforme a informação do Alguiri Aqui tem um investigador que tem uma kagune peculiar Kagune não Kink Ah, mas são feitos de kagune Então, tanto faz Eu só quero devorá-la Porque eu sei que depois disso As chances de eu virar o coruja São de 99% Eu sinto que eu estou quase lá Eu já estou ficando bem insano também Mas dane-se A guerra já está prestes a começar E eu vou dar um fim a isso Porque eu já nem sei mais o que eu me tornei mesmo Eu não sei se eu sou metade humano Ou metade go Eu só sei que só quero devorar Essas kink E essas kagunes Já nem sei mais direito o que eu estou pensando Mas qual será que vai ser o gosto dessa kink Eu quero muito devorá-la Esses caras conheceram o desespero Que eu sentia Esses caras não tem nada contra mim Não tem como eles ganhar de mim Não já foi eliminado Quer saber? Eu acho que vai acontecer um pouco de terror Dentro desse Sacãozinho Venham Matar é prazeroso pra mim Eu não sei nem mais direito o que eu estou falando O que eu estou sentindo Eu só quero achar Esse tal de investigador Supremo Vamos ver Se a kink dele É deliciosa É Eu realmente estou ficando bem insano Mas eu só preciso me transformar no coruja E dar um fim A essas guerras Porque os gols sim Vão Viver junto com os humanos Em paz Aliás Eu já fui humano Correto Ai ai Cadê? Hum Não estou achando mais nada Ah Investigadores Antes eu entrava no lugar Com cuidado Hoje Eu quero que eles sintam a minha presença O pavor de medo no olhar deles Foi isso que fizeram comigo Mas fazer o que? Mas quando eu dar um fim nessa guerra Tudo vai mudar Oi Descanso em paz Viver Aqui não tem nada Aqui também não Eu vou ver cômodo por cômodo Até achar esse investigador Que tem Uma king peculiar Alguém falou que eu tenho que eliminar ele Isso não vai ser problema Eu acho Provavelmente não Deixa eu dar mais uma olhada pra cá Eu realmente às vezes não sei muito bem O que eu estou fazendo Mas eu prometi pra mim mesmo Que essa vai ser a última guerra de todas Achei mais investigadores lá em cima Tá Então eu preciso ir naquela parte Mas Com certeza essa vai ser a última guerra Depois disso Eu acho que eu vou Me redimir com a touca Eu realmente amo ela Mas eu tenho outras coisas pra ser feita ainda E eu preciso ir lá Agora Aqui em cima Ai 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 Kakuji já está ficando muito forte pra mim Ah Posso perder o controle Logo logo Ah Logo logo Eu vou virar o coruja E assim podemos fazer a nova guerra Droga Ah Ok Tá Estou conseguindo manter o controle novamente Vamos derrotar Esse verme aqui Ai Droga Vocês são curiosos Mesmo sabendo que não tem chance contra mim Vocês vêm até a mim Ah Ah Ué Hum Que cara mais estranho Nossa Ele é Muito estranho comparado aos outros agentes Quais são as suas últimas palavras Eu acho que ele não é uma pessoa de diálogo Mas Tudo bem A sua vida vai acabar aqui E agora Venha Eu preciso devorar A sua Kink E aliás Até essa sua máscara Que parece De Go Ah Eu preciso devorá-la Ah Cadê a Kink dele agora Hum Voou pra longe Eu sinto o poder Vindo Eu sinto o poder Então Então essa É a minha forma De coruja Ela é meio estranha de todas Mas eu quero matar Ai Droga Eu acho que já está começando a Perder os controles Não Você vai conseguir dominar Essa sua nova forma De coruja E vai por um fim Nessas guerras Porque Eu sou metade humano E metade Gol Opa E aí Gol Se você assistiu até aqui Não esqueça de avaliar Esse vídeo Deixando aquele like Se inscrevendo no canal Que é muito importante Porque nós estamos quase chegando A 500k Beleza E deixa aí também Nos comentários Dica Para qual próximo episódio De Toque Gol Vocês querem ver Muito obrigado Você assistiu até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo